Beijinho na boca, fecha meu cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho daquele jeitão Fala que não me ama, mas não me larga não, beijinho Salve rapaziada, iniciando mais um videozão pesado pra vocês Família, vem aqui mano, nesse localzinho aqui ó É aquele mesmo local que a gente gosta de gravar os vídeos aí Só que porém, eu gravo sempre lá no fundo lá E hoje a gente vai gravar aqui no começo, pra mim porque lá é muito escuro Aqui tem as luzes aqui, dá pra gente gravar pra vocês, beleza? E no vídeo de hoje rapaziada, mano tá mó frio aqui véi, cê é louco Só eu mesmo pra vir gravar o vídeo pra vocês assim viu rapaziada No vídeo de hoje mano, a gente vai gravar os led aí A gente vai ligar os led aqui, vamos montar o som E vamos ligar os led pra vocês verem como é que ficou rapaziada, com som montado Vai ser minha primeira impressão também, porque eu ainda não montei, não vi como é que ficou montado E tipo assim, vai ser minha primeira impressão e primeira impressão de vocês também rapaziada Beleza? Então já fortalece mais no like aí Se você que não é inscrito, se inscreve no canal Vamos que vamos pra mais um videozão Comenta aí o que você já achou rapaziada, beleza? Lembrando mano, que esse led que eu coloquei no som é um dos led mais simples que tem aí Não é aquele que é digital, que fica rodando, volta, vai, tá ligado? É o led mais simples mano, é o ledzinho de 35 reais, tá ligado rapaziada? Porém, é melhor com esse de que sem né? Então, não vou botar os braços pelas pernas rapaziada Então já fortalece nós no like aí, se você que não é inscrito, se inscreve no canal Vamos que vamos pra mais um videozão Vou montar o som ali e já volto com vocês Tá aí rapaziada, o som já tá montado mano Agora eu vou ligar os led aqui pra vocês Primeiro eu vou ligar os led rapaziada, depois eu vou ligar o som Porque mano, aqui não pode fazer barulho, tá ligado? É quase 8 horas da noite, tem casa lá pra trás Só tem uma casa pra ali Mas tem bastante empresa aqui, tá ligado? Então, tá mó ventania, desculpa o vento aí rapaziada Tá mó frio mano aqui Ultimamente, uma semana pra trás aí Tava fazendo bastante frio aqui Ainda continua, deu uma amenizada, mas continua, beleza? Então vai ser um video rápido, só pra mostrar pra vocês como é que ficou Rack Zimov tá ali ó Bateria não tá tão carregada, tá marcando 12 Só que quando eu ligo o som que aumenta, ela baixa mais E eu não vou aumentar muito o som aqui pra vocês rapaziada O foco mais é o led, beleza? Então, vamos que vamos Vou ligar os led aqui Pra poder mostrar pra vocês como é que ficou Nem vi se vai pegar na central do led do grave mano Aí, ligou logo for doido uma vez Tá vendo, tá dando uma Uma chiadinha de fundo mano O led Tentei não deixar esse chiado, mas não teve jeito mano Rapaziada, gostei pra caralho mano Minha primeira impressão, ó como é que ficou velho O bagulho ficou top hein Cê tá doido Gostei pra caralho mano Ficou top velho Ó os graves como é que ficou mano Cê tá doido O bagulho ficou chave demais moleque Sei lá, cê é louco Na hora que botar o hack móvel assim na frente do som assim ó Vai ficar show mano Ficou da hora demais rapaziada Da hora, da hora Gostei mano Só não tô gostando desse chiado que ficou de fundo aí ó Tá vendo que tá passando ruído É porque tá ligado no barramento lá Provavelmente ficou perto do positivo de algum modo E do negativo rapaziada Depois eu vou ver se eu tiro isso aí Agora vamos ver a sequência aqui mano Depois também tenho que colar essa fita aqui ó Que ela tá descolada Aí eu vou colar Pra ficar tudo bonitinho Vamos ver a sequência aqui rapaziada Vamos ver a coisa pra ficar mais rápido Comprei Não quer pegar aqui Vou mudar aqui e já volto com vocês família Tá aí rapaziada Eu botei pra piscar mais rápido Deu um pouco de trabalho aqui Mas eu consegui Aí ficou assim ó Nossa a caixa do gráfico ficou da hora Não foi? Vou mudar aqui e jogar outro pra nós ver rapaziada Olha o da caixa do médio já ficou mais lento Deixa eu ver aqui Ah agora mudou de cor Olha o chiado aqui Deu de leve Tá vendo? Na outra caixa que eu tinha Ficou do mesmo jeito Então acho que é por causa do barramento mano Não sei o que é Talvez quando eu liguei da outra caixa que eu tinha Ela ficou com esse mesmo ruído Ela ficou com esse mesmo ruído E daí nunca Nunca conseguiu conseguir tirar da outra vez Aí agora Quando instalei os LEDs Ficou a mesma coisa Não sei porquê Eu acho que se sabe porquê É porque O fio dos LEDs Ficou próximo do fio daquele uricano Porque parece que é nas cornetas É o fio que toca as cornetas Principalmente esse daqui ó Esse aqui também tá É porque acho que ficou perto do uricano Aquele uricano já não é bom O bagulho já tem Chiado pra caralho Aí Com esses LEDs aí É que ficou pior Só imaginado Ela cabuca no meu peru Ela cabuca no bábalô Ela cabuca no bábalô Eu aqui só imaginado Ela cabuca no meu peru Ela cabuca no bábalô Ela cabuca no meu peru O bagulho do cavaco Caminhão, paneu, boto Badi no paredão Careta, moça, flor Júnior, como sonho E tem carinha de inocente Mas não é Faz o tipo de satia Mas não é Na base certa que não entra vacilão Vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca Que se acha um malvadão O que adorou o pocadão Te trouxe na base certa Que não entra Pra qualquer mano maluca Que se acha um malvadão Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Muda pra lá Se você não consegue Não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Com a rochazinha Com o menino dos paredões Tu ia Saíza com o menino dos paredões Vem com o exato Coisadinha Bruna dos caras dois Leandro de Mano Cordeiro Com o lance cabareta Vão briga no pé Vem pra rar os amigos Fala mal de mim Pra rar os amigos Fica aí cuspindo no prato Que tô comendo Fica aí cuspindo no prato Que tô comendo Pode falar Pode falar Pode falar Beijinho Beijinho É isso aí rapaziada Finalizar o videozão Pra vocês aqui Espero que vocês tenham gostado Ficou desse jeito aí O LED do som Família Gostei pra caramba Ficou um resultado da hora Só falta colar aquela fita de LED Lá que Que tá descolada ali Eu vou colar ela de volta E depois eu vou ver se eu arrumo Pra tirar esse ruído aí Vou trocar de posição No barramento Pra ver se para Beleza Então já fortalece nós no like Se você que não é inscrito no canal Já se inscreve E vamos que vamos Até o próximo vídeo Valeu